A primeira medalha brasileira nos Jogos Rio 2016 é do tiro esportivo. Felipe Vu, jovem atleta do Exército Brasileiro, conquistou a medalha de prata na prova de pistola de ar 10 metros. Felipe foi campeão pan-americana em Toronto 2015 e venceu duas etapas da Copa do Mundo em 2016. Agora, com a conquista olímpica, Felipe Vu entra para a história do esporte brasileiro. NBR, somos todos Brasil!